Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. O São José saiu na frente do Capivariano na briga pelo título da Série A3 do Campeonato Paulista da 3ª Divisão. Campeonato Paulista, terceiro piso, Série A3. Vamos lembrar que Capivariano com a melhor campanha e São José com a segunda melhor campanha foram os finalistas. Os dois já garantiram acesso à Série A2 em 2024 e agora disputam o título. Capivariano tem a melhor campanha, joga por dois resultados iguais, dois empates, mas perdeu o primeiro jogo em São José dos Campos hoje, sábado 6 de maio. Ou seja, no sábado que vem, jogando em casa, o Capivariano vai ter que vencer por qualquer placar. Vitória, Capivariano campeão. São José com a vitória em casa por 1x0, tirou a vantagem do empate do Capivariano e agora joga pelo empate para ser campeão. O jogo está aberto, o jogo foi extremamente disputado, o São José tem uma defesa espetacular, fez 1x0, segurou o jogo, tomou pressão do Capivariano e conseguiu, com a sua defesa, segurar 1x0. O apoio da torcida também é significativo, São José sempre no Martins Pereira, 9.577 torcedores, com uma renda de 137.625. São José, que vamos lembrar lá no comecinho do campeonato da Série A3, foi lanterna. Aí chegou o Ricardo Costa, o time passou a ser uma SAF, um empresário do ramo de calçados, assumiu o São José com um prazo de 4, 5 anos para levar para a primeira divisão. E olha, já levou da Série A3 para a Série A2, o que é significativo. O Capivariano não teve e não terá também no segundo jogo o seu artilheiro Vinícius Popó com 18 gols. Ele já foi negociado, ele foi para o operário de Ponta Grossa lá no Paraná para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Ponte Preta brigando, disputando alguns clubes paulistas, interessado no Vinícius Popó, mas quem levou foi o operário para jogar a Série B. Então, o Vinícius Popó, artilheiro do campeonato com 18 gols, não participou desse primeiro jogo da final, porque está fora e nem vai participar do segundo. Bom, para você ver a importância do Vinícius Popó para o Capivariano, ele tem 18 gols e é o artilheiro isolado do campeonato. Os segundos colocados você tem o Batata, o Alejandro, o Vinícius Popó, tudo com 8 gols. Veja que ele tinha 18, o segundo colocado, os segundos com 8 gols, então a importância dele. Bom, vamos falar de tudo isso, vamos falar da vitória do São José, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua opinião. Então, vamos só com aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, JR, certo? Para a gente falar do jogo, vamos falar das escalações. O jogo que foi lá no Martins Pereira, no estádio do São José, lotadinho. Lotadinho, pena que tem alguns lugares que ele não está podendo liberar, não sei se tem algum problema de reforma, qual que é o problema. Quero crer que para a temporada que vem ele vai ser totalmente liberado. Espero que o São José na Série A2 tenha uma torcida enorme, ao contrário do Capivariano, que é uma cidade menorzinha, que a torcida é menor, mesmo tendo uma arena grande, essa arena raramente está pela metade. O São José com uma torcida muito atuante, muito grande, uma cidade do Vale do Paraíba enorme, tem sempre muito torcedor, tanto que tinha quase 10 mil pessoas no estádio, apesar que eu acompanhei pela internet o jogo, parecia até que tinha mais. Mas, enfim, quase 10 mil pessoas é um apoio macio. O técnico Ricardo Costa, que subiu já com o São José e agora corre atrás do título, já fez 1x0 e já tem a vantagem do empate. Entrou a campo com Ariel, aliás, o goleiro de São José vem fazendo a diferença nessa Série A2. Independente a título ou não, eu acredito que ele vai ser o goleiro do campeonato. Dário, depois entrou o Léo Machado, Caio César, Abreu e Verrone, depois o Samuel Albino, Pedro Favela, Pedrinho, Vinícius Barba. Depois entrou o Gustavo Henrique, que perdeu um gol inacreditável às 45 de segundo tempo. Nicolas, depois David Lucas, Wendel Júnior e Vicente, depois Wendel Barros, o técnico é o Ricardo Costa. O capivariano do técnico, Hélio Cisenando, jogou com Anderson, Léo Oliveira, depois Daniel, James, Leonan, Tarcísio, depois Luan Vitor. Passari, joga muito esse camisa 5 do capivariano, hein? Joga, marca, apoia o ataque, grandes passes, chuta muito de fora da área, muito bom jogador esse passari. Carlos Eduardo, Tiaguinho, depois Lincoln. Tiaguinho, Rafinha, Paulinho, depois o Lincoln. Tiago Juan, que jogou 15 minutos, saiu machucado, entrou o João Araújo e aí o João Araújo, aos 28 do segundo tempo, saiu para a entrada do Rodrigo Bonfim. Então esses foram os dois times, a arbitragem foi do Douglas Marques das Flores, para mim tranquilo, sem nenhuma interferência no jogo, tudo tranquilo. Auxiliar número 1, Ítalo Paulo Andrade. Auxiliar número 2, Rafael Albuquerque Lima. O quarto árbitro é o Ricardo Bittencourt da Silva. Bom, como eu falei, quase 10 mil pessoas no estádio. Um jogo que se você pegar o seu principal jogador e fica de fora, quero crer que sempre faz muita falta, que é o caso do Vinícius Popó. Mesmo assim, o capivariano do Hélio Cisenando, em momento algum é um time covarde. Mesmo em tentando um time forte, o sistema defensivo do São José é quase intransponível. No caso específico do jogo de hoje, desse sábado, 6 de maio, foi Ariel, Dário, Caio César, Abreu e Verrone, Pedro Favela ali na frente, às vezes o Pedrinho. Para você entrar dentro da área do São José é raro, é raro. O capivariano, que tem o time que troca mais passes, o time que finaliza mais o campeonato, o time que pisa na área do adversário a todo momento, quase não conseguiu. Quase não conseguiu. Você vê como a força é defensiva do São José. Jogo muito pegado no primeiro tempo. Como o São José marcava muito bem, impedia principalmente as trocas de passe, a aproximação de meio campo e ataque do capivariano, o capivariano arriscou mais de fora da área. O São José, em contrapartida, fez seu gol com 24 minutos de jogo, né? É com o Vicente, uma bola que foi jogada pelo lado direito, um cruzamento que veio pelo lado direito, o Vicente já do lado esquerdo, ajeitou, bateu o rasteiro no cantinho do goleiro e fez 1x0, com 24 minutos para a delírio da torcida. Bom, o capivariano, sem medo, foi para cima, o São José parece que gosta de ser atacado para jogar no contra-ataque e aí ficou aquela coisa, né? Marcação forte do São José, difícil do capivariano entrar e aí o capivariano tentou chutes de fora da área. Quando conseguiu ali na entrada da área, um pouquinho mais próximo, o goleiro Ariel veio à segunda defesa. No segundo tempo, no meu entendimento, acompanhando o jogo inteiro, achei que o São José foi muito retraído. Claro, cresce também o time do capivariano, ele começa a marcar lá na frente e o São José, como eu disse no primeiro tempo, gosta de jogar atrás, gosta de jogar no contra-ataque, só que o contra-ataque não saía. Como o capivariano, mais uma vez, não conseguia entrar dentro da área do São José, aí o Passari, o volante que eu falei que joga muito bola, aos 5 minutos, deu um chute de fora da área perigoso. Depois, aos 16, o próprio Passari deu um chute de fora da área, que o goleiro Ariel fez uma grande defesa. Na jogada mais bonita, aquela que é a qualidade do time do capivariano, o Rafinha tabelou com o Paulinho, recebeu, só que tudo fora da área, não conseguia entrar na área. A área era meio um muro do São José. Aí o Rafinha toca pro Paulinho, recebe, chuta, a bola vai fora assim, raspando, raspando. E foi, com o Carlos Eduardo exigindo defesa do Ariel, notem que eu não tô falando nada, nada do São José. Os 30 minutos do segundo tempo, foi o capivariano tentando, não conseguindo invadir a área e arriscando de fora da área. Tinha liberdade até intermediária, dali pra trás, o máximo que ele conseguia foi uma tabela, algumas triangulações, cruzamentos, mas aí o sistema defensivo do São José é espetacular. Mas, mas, pressão, 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 foram começando as substituições, né? Os times cansaram, você vê que o próprio São José trocou os dois laterais, saíram o Dário e o Verrone, entraram o Samuel Balbini e o Léo Machado, ele trocou o Vicente pelo Wendel Barros no ataque, o Gustavo Henrique e o David Lucas entraram no lugar do Vinícius Barba e do Nicolas, enfim, o São José, com essa pressão toda, resolveu mexer nos setores pra tentar alguma coisa. E não é que aos 45 do segundo tempo, na chance mais clara de gol, essa chance foi do São José. Inacreditável, né? Pedro Favela, o volante, tabelando, tabelando, ele tem possibilidade de entrar na área, ele tem possibilidade até de finalizar, ele ameaça e dá um passe pro Gustavo Henrique, que tinha acabado de entrar em campo. Gustavo Henrique ficou assim, ele, o goleiro, né? O goleiro Anderson e o gol. Ele tem toda uma cavadinha, acho que é aí que ele perdeu um pouco do domínio da bola. Ele, quando o goleiro sai, se ele bate firme, então, de repente, o goleiro pode até defender, ou se ele bate chapado um pouquinho pra cima, ele tem toda aquela cavadinha e a bola saiu, perdeu um gol inacreditável aos 45 minutos. E outro gol de empate aí, no caso, inacreditável, foi aos 50 minutos. Notem como o sistema defensivo do São José é terrível. Cobrança de escanteio, bate e rebate, a bola volta, vem na área. Chuta, os dois zagueiros tiram. Aí é chuta de novo, tira de novo, chuta, fica aquele chuta, a bola não chegava no gol. Tudo da pequena área ou da parte próxima da marca do pênalti. E uns quatro, cinco chutes, tudo que batia, batia, batia nos zagueiros, batia em todo mundo ali. E o Capivariano não conseguiu jogar, não conseguiu fazer o gol de empate. O certo é que foi um grande jogo. O São José recuperou a vantagem, tirou a vantagem do empate do Capivariano. Mas acredito que vai ter que jogar mais ofensivamente. Porque se ele der o campo que ele deu principalmente no segundo tempo com o Capivariano, qualquer gol, o Capivariano é campeão. Então ele pode fazer um gol a um minuto de jogo ou aos 50 minutos do segundo tempo. Então é verdade que o sistema defensivo do São José é muito forte, muito competente. Mas o jogo está aberto. Não dá para falar que o São José é forte, competente. Aposto que o torcedor do São José vai 3, 4, 5 mil pessoas para a Capivarí. Olha, vou acompanhar esse jogo. Não sei não se não vai ter mais torcedor do São José do Capivariano. O Capivariano na sua arena não vem conseguindo levar 2, 3 mil pessoas. Acredito que em uma final a situação deve ser diferente. Penso eu. Mas a torcida do São José atuante provavelmente vai ter bastante torcedor em Capivarí. O certo é que São José 1, Capivariano 0. O São José agora joga e pelo empate no próximo sábado. No próximo sábado, dia 13, dentro da arena Capivarí, ele joga pelo empate para ser campeão. O Capivariano vai ter que vencer. Vai ter que fazer pelo menos um golzinho para vencer e ser campeão. As duas equipes já estão classificadas para a Série A2. Quem vencer vai ficar com o título, claro. O São José vai disputar a Copa Paulista. Ricardo Costa, não sei se vai ficar com essa base de time. E vai forte para a Copa Paulista. O Capivariano não. Vai fechar as portas. E você, dirigente ou treinador, que tem com os dirigentes o bate-papo para correr atrás de reforços, o Capivariano, esse timão do Capivariano, está fora da Copa Paulista. O clube vai fechar as portas. É hora de contratar, que tem muita gente boa aí. O principal deles, o artilheiro, já foi para o operário disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vinícius Popó. Mas você tem muitos bons jogadores por aí. Esse volante passar é um cara que joga muito. Então os times que precisam se reforçar, fiquem atentos. Vai acabar o próximo sábado da Série A3. E aqui tem jogador muito bom de bola para disputar a Copa Paulista. Claro, sábado que vem, logo após a final, eu venho com todos os detalhes do campeão, todos os detalhes da final, ficha técnica, tudo para você. Parabéns ao São José, que saiu na frente, mas parabéns também ao Capivariano, que foi valente, guerreiro, deixando uma final aberta para o próximo sábado. É isso aí. Forte abraço a todos. Até lá. Tchau. Tchau.